O presidente foi muito agressivo e age de forma covarde, porque é o que o senhor falou, deputado, ele é o poder encarnado da República e você tem do outro lado uma repórter de qualquer emissora, de qualquer jornal que seja, simplesmente desempenhando o seu papel. E o papel do jornalismo é questionar e é incomodar muitas vezes. E não é assim só com o presidente Bolsonaro. Os presidentes do PT reclamavam muito da imprensa. O Lula reclamava que era perseguido pela imprensa, no caso do Mensalão. A Dilma, então, a imprensa foi largamente favorável. Há a Operação Lava Jato, que ajudou a derrubar os governos do PT, depois há o impeachment, depois, no caso da tentativa também das duas denúncias da Procuradoria-Geral da República contra o Temer. Então, a mídia vem fazendo esse papel, não só com o presidente Bolsonaro, mas todos os presidentes que o antecederam também, um papel muito incômodo de questionar mesmo, de colocar contra a parede. Porque a imprensa tem esse papel fiscalizatório e, ao final de contas, no final do dia, ela está ao lado da democracia. Então, também, muitas vezes, diante de um presidente que age com muito autoritarismo, a imprensa se comporta dessa maneira. Eu acho que o presidente contribui muito para acirrar e polarizar mais esse ambiente. Colocar a imprensa como inimigo ou militante não é verdade. A imprensa desempenha o seu papel da democracia e, muitas vezes, é demonizado pelo presidente e pelos bolsonaristas. Amanda, há diferenças nos processos aí. Você citou essas comparações. Bolsonaro de largada, aliás, quando candidato, a imprensa já tinha uma postura muito mais rígida com o Bolsonaro do que com os outros. Eu acho que isso é inegável. É só ver o Roda Viva com o Bolsonaro e ver com os outros candidatos. Isso está registrado. Isso é assim. Ele erra quando reage desse jeito. É ruim, fica agressivo. Isso aí, acho que a gente concorda em 100%. Agora, medidas do governo para atacar a imprensa não houve. Há esses destempeiros deles. Eles são ruins. Agora, quem tentou usar o peso da caneta para controlar a imprensa foram os governos do PT. E está errado. Está errado. Isso não foi para a gente. No plano nacional de direitos humanos constava lá que haveria conselhos criados pelo governo para controlar e autorizar ou não, inclusive, a contratação de profissionais que fossem trabalhar em uma emissão de rádio ou de televisão. A gente estava aqui pensando no que disse a Amanda, no que respondeu o deputado. Eu acho que a imprensa, infelizmente, ela ataca o presidente de uma maneira que eu nunca vi antes. Fiz aqui uma listinha rapidamente, o caso do leite condensado, o caso do porteiro do condomínio do presidente Bolsonaro no Rio, orçamento secreto, gabinete secreto, colunas e mais colunas de articulistas pedindo a morte do presidente, desejando a morte do presidente. E isso, sinceramente, eu nunca vi. Assim, eu acho que a imprensa, grande parte dela se desapegou de fatos, de verdades e partiu para algo que, para mim, sim, é militância. Silvio, eu estou contigo, concordo absolutamente. O problema não é a renovação das redações, isso é saudável e é importante que aconteça. O problema é o jornalismo não ter memória. Jornalismo sem memória é complicado. Ficam aí só três nomes quando a gente fala em cerceamento ou tentativa de cerceamento da atividade da imprensa. Franklin Martins, José Dirceu e Luiz Guchiquem. Para quem não conheceu nenhum deles, é só colocar no Google. Deputado... A regulação da mídia é algo que o PT pede... Conselho Federal de Jornalismo. Conselho Federal de Jornalismo. O Larry Rotter, lá, era um correspondente. Diz expulsar o jornalismo do New York Times. Sim, sim. Porque insinuou que Lula bebia, era alcoólatra. O presidente faz cotidianamente com vários jornalistas que tentam chegar perto dele em qualquer entrevista com quebra-queixo. Sim, sim. Amanda, a gente... Ele é reativo, a imprensa sabe que ele é reativo. Então, usa isso. Mas a imprensa tem que continuar fazendo o seu trabalho, né? Sim, mas trabalhando com fatos e verdades. Ele é reativo, ele estrapola e às vezes ele perde a mão. Isso é fato, mas a gente está na estrada há um bom tempo, Amanda. É claro, e o deputado é jornalista também e eu acompanhei, inclusive, aquilo que ele passou em 2014, salvo engano. Há, sim, um tratamento diferente da imprensa desde a campanha eleitoral em relação ao presidente Jair Bolsonaro, o então candidato Bolsonaro. Então, vamos lá. Então, vamos lá.